Gente, só tô aqui pra Registrar esse momento Agradecer, gratidão Terminando hoje Carlinhos aqui Galera, recorde de perda de gordura na semana Felipão Duas mil gramas de gordura Cada grama de gordura gasta nove calorias Ou seja, essa semana ele gastou Dezoito mil calorias Equivalente a nove maratonais Isso que dá Cuidar de paciente e atleta Ó o atleta do que ela é Levantamento de garfo Foi pro Mr. Olimpia pra quê? Pra comer bolo aqui Eu posso Ah, você pode? Por que você pode? Porque agora eu tô Olimpia 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 Tchau.